Atenção você, Rolimorense, que tem o seu veículo, licenciamento final 1, 2 e 3. Você tem até o final de março para pagar o seu licenciamento. Mas quem vai explicar melhor para você que está em casa é o João Batista, que é chefe de registro aqui no Detran, no município de Rolim de Moura, que vai explicar mais sobre esse assunto. Então as pessoas devem ficar atentas ao final, ao vencimento do licenciamento, João. Isso. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. O Detran de Rondônia estabelece um calendário anual, para que as pessoas possam regularizar a documentação, licenciamento anual do veículo. Os finais de placa 1, 2 e 3 têm a data limite para ser pago até 31 de março de 2021. Lembrando que o IPVA, que é da SEFIM, que compõe o licenciamento do veículo, caso as pessoas que conseguiram pagar em janeiro obtiveram 10% de desconto no pagamento do IPVA, pagando agora até final do mês de fevereiro. Tem 5% ainda no valor do IPVA de desconto. E quem pagar no dia 31 de março vai pagar o valor normal do IPVA. Passando dessa data, já vai ser incidido juros e multas em cima desse tributo. Para a pessoa pagar, ela precisa vir aqui? Como é que ela vai proceder, João? Mário, o site do Detran de Rondônia está bem completo. Tanto para a pessoa renovar a CNH, emitir seu CRLV digital em casa, ou para tirar as taxas do licenciamento. A pessoa pode estar entrando no site do Detran, www.detran.ro.gov.br, e com a placa do veículo e o Renavan, vai estar entrando lá e emitindo as taxas de licenciamento e IPVA. Já que o seguro DPVAT para 2021 foi extinto pelo governo federal. Agora, João, sempre tem aquela pessoa que às vezes não tem internet em casa, às vezes não tem acesso. Ela pode procurar vocês? Como é que ela vai fazer? Então, Mário, nesse caso, a pessoa, devido aos decretos estaduais, a gente está com atendimento ainda por agendamento. Caso a pessoa não tenha disponibilidade de internet, impressora, ou até mesmo de estar contratando um escritório, uma copiadora para estar imprimindo essas taxas, pode estar agendando aqui na CNH, ligando o telefone aqui, 3442-2366, agendando o atendimento que a gente vai estar imprimindo essas taxas. Então, vamos lá, vamos lá.